Fala rapaziada! Começou mais um vídeo pra vocês, aqui eu falo meu que é Tartin4 Aqui mais um vídeo de RescunGraft Rapaziada me desculpa que não tenho gravado o final da temporada do Fortnite Esse é o Tartin, porque eu não tenho nada Aí eu vou sofrer nesses sinais, só assistir na live de um cara Do evento dos sinais Aí eu vou sofrer nesses sinais no YouTube que eu escrevi, eu nunca falava Eu vou na live de um sinete Posso feitar a live de outra? Pra assistir, mano, muito massa É o Tartin4 Eu acho que é pequeno e eu tô agitando o mapa Essas coisas assim Então, eu estou aqui pra mim Eu vou fazer um vídeo pra mim Eu vou pegar o tarte de novo Ou... Eu vou pegar o tarte de novo Como falam? Eu vou pegar o tarte de novo Ou... Como falam? Eu vou pegar o tarte de novo Onde é que está o meu momento? Onde é que está? Como é boninho? Olha o que é seu site. Onde é que vai te botar as líquidas? Onde é que vai te botar as líquidas? Onde é que tem que conseguir entrar? Para estes? Não sei... É que eu deixou mais a presas... Seja bem, é um menos solas. Seja bem, oitudo fazer o que é a luz da luz. Seja bem, é um dois mais teat. o outro que é mais animado fazer a questão de ver Espere ali. Ah, não. Vou para fora, vou falar. é o 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